O homem do público e também o nosso deputado. O que é que acha aqui desta exposição? É uma exposição de alto nível, sem margens para dúvidas, duas lendas do futebol mundial. Para nós angolanos é um privilégio, uma honra, podermos ter duas lendas do futebol mundial, fazendo esta exposição aqui, trazendo a história deles, aquilo que fizeram durante os anos em que foram os jogadores e feliz por assistir este evento. Ah, quase. Deu uma ideia, não? Esta exposição deu uma ideia, não? Deu. Sim, sim, sim. Dá, dá, dá. Dá uma ideia porque você também tem os teus feitos. Eu acho que tinha que haver já um boneco a fazer um cabrito. O que é que acha? Nunca pensou nisso? Bem... Isso é sair a ideia do alto nível. Sim, sim, sim. Quando eu comecei, realmente é uma ideia. Tudo que é bom, pode ser ou copiado ou plagiado, se é assim que posso dizer, não é? Então, acho que é perigoso aqui. Mas, de qualquer maneira, pode ser recriado, não é? Porque quem, de facto, fez, pode nos dar a ideia de fazer também um dia. E você merece, Acuá. Você merece por tudo o que já fez. Para nós, a alegria que deu, sobretudo na Cidadela, que é o seu campo preferido. E acho que uma coisa destas não pode ser igual. Não, aqui são duas estrelas mundiais. Mas, para nós, as nossas estrelas também têm que ter. Você nunca pensou, agora vai pensar, o que é que nos pode adiantar, antes de perguntar sobre o jogo com o Figo. Você deu cabrito ao Figo. Bem, agora, realmente, os meus amigos comentaram com relação a isso. O organizador desse evento também, assim, no tom de brincadeira, disse, olha, prepara-te que o próximo poderá ser, poderá ser tu, né? Então, é, realmente, é claro que nunca vai ser a dimensão que eles têm. São duas lendas do futebol mundial, com histórias incomparáveis. Mas, por mais pouco que a gente faça, e como também, pelo que eu fiz, pelo nosso futebol, acredito que pode-se também pensar em algo com, com, assim, menorzinho, mas para também poder... Também temos que ter, também temos que ter, temos que ver. Agora, houve um abuso muito grande. Mas abuso. O Aquá abusou o Figo. Primeiro, a humildade do Figo. Sim, realmente, é a segunda vez que jogo contra o Figo. Primeiro foi no campeonato mundial, e agora aqui em Luanda, e sempre ouvi falar bem do Figo. E, realmente, é bastante, bastante humilde. E a humildade é que fazem, realmente, os homens. A humildade é que fazem os grandes jogadores. E o Figo, mais uma vez, provou que, apesar do grande nome que tem, apesar de ser o Luís Figo, que todo mundo conhece, acima de tudo, está uma pessoa humilde que nos brindou o tempo inteiro, com sorriso, com abraços, e divertiu-se bastante. A diversão foi boa. Para mim, eu gostei imenso de ver ali... Mas vocês estavam, depois de chegar a uma fase que estavam a competir os dois, não? Ele queria de fintar, você fintou, sei lá, como é que é? Eu acho que era uma brincadeira positiva ali entre vocês. Sim, era uma brincadeira positiva. Mas, é claro que ninguém queria ir para casa com... O Figo queria me fintar, mesmo porque o povo pedia para que o Luís Figo me fintasse e, também, algumas pessoas pediam para que eu fintasse o Luís Figo. Então, na hora de ter que defender, tem que ser com muita cautela, porque, senão, aquele gingado do Luís Figo seria mau. Senão, hoje, estaria a ser enxuvalhado pela população que o Luís Figo me fintou. Não, e estar enxuvalhado aqui por essa Câmara, ok? Obrigado, Aquá. Estamos juntos outro dia, ok? Obrigado mesmo. Obrigado.